Olá, tudo bem? Então, a questão é a seguinte, né? Coisa que não falam pra vocês aí é que o vírus está infectando os jovens também que não tem imunidade e estão, enfim, de alguma forma não se protegendo, não tomando os cuidados o que acontece é que o vírus está pegando pessoas jovens aqui na Europa também então, a diferença entre o Brasil, né? e os países daqui, daqui eu não vou falar a questão de nível de competência daqui porque aqui também os caras estão comendo muita bola mas, mesmo assim, eles colhem os frutos do passado e que foi um passado bom, tiveram governantes aqui que fizeram alguma coisa e temos um sistema de saúde bom, né? em comparação com que o Brasil não tem nenhum sistema de saúde o sistema de Brasil é um verdadeiro lixo, um verdadeiro caos então, assim, o que eu digo pra vocês é o seguinte se você não se imunizar, se você não tomar cuidado, você vai morrer não importa se você é novo ou velho, né? se você fica escutando lives do velho da van do careca da van, você vai quebrar tua cara também aquele cara só tá avisando o pagode dele ah, mas ele tem dinheiro suficiente pra fechar as lojas e sumir é o que ele fala na verdade é o seguinte, ele segue uma agenda então, se eles quebrarem aquela porcaria toda lá ele vai ter dinheiro mesmo assim só que quanto mais, melhor, né? então, assim, eu prefiro até que quebre porque aí dá lugar pra comércio decente, né? não pra essas lavanderias de dinheiro aí desses sonegadores, né? que ferram com a previdência e fazem você trabalhar como escravo né? então, tô aqui, ó, meu copão aqui, ó isso aqui que outrora é usado pra tomar chope tá usando pra tomar suco de laranja puro então, não é aquele que comprava no supermercado se bem que era nos Estados Unidos, quando eu tava lá eu comprava desses potões de 5 litros vocês me viam nas minhas lives antigas, né? então, eu tô aqui, ó um potão aqui que é quase a mesma coisa é no vidro e eu faço na hora aqui com o meu espremedor aqui meu xeradar aqui, ó então, assim coisa que não falam pra vocês é o seguinte os jovens estão sendo infectados também por causa desse vírus se você não tomar cuidado você vai passar seu vírus pra tua família e tudo mais e você vai fazer com que eles estão né? o que eles estão querendo, é reduzir a população mesmo tirar os velhos que pra eles é um ônus na previdência e tudo mais pra eles é um ônus e a verdade é essa matar os velhos e não só os velhos são bem como os jovens aí e eliminar a população na verdade é essa eles precisam atingir a meta deles até 2030 você pode ver que aqui na Espanha descaradamente eles colocam agenda 2030 agenda 2030 é redução populacional de alguma forma carros elétricos já ouviu falar muito desse cara bom, deixa eu resumir qual que é o problema do carro elétrico além do carro elétrico gastar a nível de poluição ele até polui mais por causa das usinas e tudo mais né? são umas porcarias cara o custo é horrível pra manter a desvalorização imensa ah, mas isso com o tempo vai desaparecer mas tá, tudo bem beleza o que eles querem é o seguinte é controlar tudo e qualquer cidadão todo e qualquer cidadão um carro elétrico vai ser muito mais fácil se você não obedecer uma ordem psicopática deles aí eles dão um shutdown no teu carro teu carro para em qualquer lugar você perde o carro na verdade é essa entendeu? e vai tá tudo mapeado no futuro daqui uns 10 anos aí você pode ver chips nos carros vão controlar eles vão poder fazer o que quiserem de vocês e encher vocês de multa que é o que eles já fazem hoje com esses radares aí por todo quanto é lugar que você não pode circular que você tem que sustentar essas máfias aí que são verdadeiras máfias esses centros aí de verificação dos carros entendeu? porra, esses tempos atrás eu tive que ir lá brigar umas 3 vezes com o cara para poder provar minha moto porque ele inventou que tinha um barulhinho fora do normal da moto e ele queria não queria passar a moto no ITV na ITV aqui né inspeção veicular eu tive que ir lá brigar com o cara umas 10 vezes para que ele passasse minha moto né e sem falar a questão do carro e tudo mais então é assim meus amigos não acreditem no estado né eles mentem e mentem todo o tempo não acreditem em pseudo formadores de opinião porque nenhum é honesto todos eles estão recebendo de alguém entendeu? então é isso né é o recado que eu tenho para dar valeu? até mais ó se imunizar aqui porque a coisa que vem pela frente é a pique é grande é o recado que vem pela frente 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 e aí e aí é a é